Com uma aposta simples, alguém ganhou o prêmio de mais de 6,6 milhões de reais no resultado 2308 da Mega Sena. A aposta foi feita na lotérica Xangô, no José Menino, em Santos, no Litoral Paulista. Pela manhã, poucas pessoas sabiam que ali havia saído o bilhete premiado. Afinal, o apostador ganhou sozinho a bolada e ainda é um mistério. Nem a Caixa informou detalhes sobre o Felizardo ou a Felizarda. Na fila, alguns tinham a esperança de serem os sortudos. É o caso do taxista Francisco Alves de Siqueira, de 73 anos, frequente apostador das loterias e dos mesmos números. Mas eu já tenho um punhado de coisas desenhadas na mente. Se porventura eu ser um bom premiado, prometo, prometo, já está prometido. Eu vou comprar um punhado de cesta básica e distribuir para quem precisa, mais do que eu. A expectativa não se confirmou, mas ele não se abateu. Perca ganha o empate, a vitória virá. Os números sorteados foram 9, 13, 26, 38, 58 e 60.